Aqui ó, bem perto da natureza e a seu encanto, né? Que bonito é o pôr do sol no meio da folhagem, muito bom mesmo. Então fica assim, o rio, os pássaros voando, aí. Olha aí, coisa linda, coisa linda de se ver, né? O sol acabando de se pôr, né? Olha lá, olha lá, foi embora, tchau só. O vermelhão ficou, tá vendo? Beleza então? Beleza, meu sol foi embora, de sol de Itapura, aí. Beleza. Os pássaros estão aqui, olha lá, o rio, né? O rio aqui. Aqui, pôr da beirada aqui, olha, os matos, né? Ficou muito bonito, né? Aqui ó, olha lá no alto do gai, olha lá que lindo, ó. Tá vendo? Não é lindo? Olha como tá seco. As coisas, os capim, né? Só batendo. Beleza então? Abraço, tudo de bom. Olha o barulho do passarinho. Bonito, né? Vou entardecer. Olha aí, ó. Olha que bonito, ó. É, entardecer aqui, ó. Olha que passarinho bonito lá em cima. Beleza? Ó, eu vou mais um nambu. Aí o rio, ó. Tá bem pertinho, né? Beleza. Muita de rastro de passarinho, olha. Muito rastro, né? Olha que bonita aqui a água. Água aqui. Olha ali, ó. Olha como que tá bonito o rio, ó. Muito lindo. Ó. Passarinho voando. Não é lindo? Tá vendo o passarinho? Olha lá. Sentou bem aqui, perdendo o rio. Aí, olha aí. Beleza? Muito legal. Comendo as últimas refeições do dia, né? A gente vê os pássaros, A natureza, a natureza, a criação de Deus. Muito bonita. É isso aí. É muito lindo mesmo. Aí, ó. Aí, ó. Sol se põe lá atrás dos montes. Muito lindo aqui, ó. O rio. Uma paisagem assombrosa, né? Muito lindo, né? Muito lindo mesmo. Aí, ó. Quando vê o mundo de ponta cabeça, Na beira do rio, É uma coisa linda, né? A gente vê. Muito bonito. A gente vê a beirada do rio. Então, fica assim, ó. O rio e a beirada do rio. É aqui o sol, a natureza, né? Passarinha voando. O rio. Muito bom. Passarinha voando. Bom. Um caminho a seguir. Claro, o que é esse coisa aqui, ó. Será que é algum negócio pra deixar? Tem um monte aqui. Na roça aqui. Olha, amigos do Facebook. Vocês que a gente tem... Tá como amigo aí. Vocês também podem ajudar o Hospital de Barreto. Escrevendo no canal Natal Calado. Porque aí, no caso, vai não custar nada e outra. É um privilégio a gente ajudar os outros. Ainda sem ter gasto nenhum. É se inscrever no canal, aí entra o comercial, o dinheiro que entra, nós vamos mandar pra barriga. E aí, no dia.